A Antônia, todo dia, cuida da gente com sorriso de menina, faça chuva, faça sol, tempo nublado O casamento de espanhol, comida farta, paisagem linda, santo silêncio e exercício todo dia E a natureza, que é demais, que nos protege e protege os animais Pedro do Rio, Pedro do Rio, a vida é um sonho em Pedro do Rio Pedro do Rio, Pedro do Rio, a vida é um sonho em Pedro do Rio A Antônia, todo dia, cuida da gente com sorriso de menina, faça chuva, faça sol, tempo nublado O casamento de espanhol, comida farta, paisagem linda, santo silêncio e exercício todo dia E a natureza, que é demais, que nos protege e protege os animais Pedro do Rio, Pedro do Rio, a vida é um sonho em Pedro do Rio Pedro do Rio, Pedro do Rio, a vida é um sonho em Pedro do Rio Pedro do Rio, Pedro do Rio A vida é um sonho em Pedro do Rio Pedro do Rio, Pedro do Rio A vida é um sonho em Pedro do Rio